Nunca será normal, então vamos juntos Levar para amanhã das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Pai, os travos nas mãos Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor Vem o Mestre a chorar E foi por você que Ele mostrou Tanto amou, filha Os soldados que espiam Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor O sorrido com a mão da multidão E Jesus ao olhar aquele azul Pede ao Pai que lhes vê o Senhor Ele tanto amou E o suportou Ele carregou a nossa cruz Pai, os travos nas mãos Pai, os travos nas mãos Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor Pai, os travos nas mãos 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 E o inferno começa a chorar E foi por você que ele mostrou tanto amor Vem buscarmos nas mãos Seu corpo a sofrer Aqueles momentos de louca Vem o mestre a chorar E foi por você que ele mostrou tanto amor Aleluia! 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 O que você não se chama? Em honra ao corpo de Cristo Amém!